Se a voz do povo me chama, Me tornarei a minha voz nasceu livre e com ela cantarei. Se a voz do povo me chama, Me tornarei a minha voz nasceu livre e com ela cantarei. Se a voz do povo me chama, Me tornarei a minha voz nasceu livre e com ela cantarei. Com trovas entro na liça, Não tenho as armas do Rei. Eu canto pela justiça, Que em trovador me tornei. Com trovas entro na liça, Não tenho as armas do Rei. Eu canto pela justiça, Que em trovador me tornei. Eu canto pela justiça, Eu canto pela justiça, Eu canto pela justiça, Que assim me diz, Que somente a voz do povo é a voz do meu país. Eu canto pela justiça, Eu canto pela justiça, Eu canto pela justiça, Eu canto pela justiça. Obrigado.